Música Relembrando os melhores momentos da jornada mundial da juventude 2011 No sábado um dos primeiros compromissos do Santo Padre foi a festa do perdão em um parque de Madrid Na ocasião o Papa confessou quatro jovens de diferentes nacionalidades São 118 hectares com espaços para jogos infantis e realização de atividades físicas O parque é o mais famoso de Madrid e por isso muito procurado O lago em composição com a natureza proporciona ainda mais o que é sugerido pelo nome do parque Bom Retiro Música Aqui é possível esquecer de tudo ou melhor de quase tudo As esculturas, museus e o famoso Palácio de Cristal impedem que o visitante perca a atenção Aliás, maravilhas assim merecem toda a atenção É neste lugar mixado pelo esporte, meditação e admiração que propositadamente Foram montados 200 confissionários para atender em mais de 30 idiomas os participantes desta jornada Música Quem veio ao Parque do Bom Retiro foi surpreendido pela presença do Papa Bento XVI Que atendeu confissões de alguns jovens Eu creio que é muito importante para todos os jovens, muito emocionante e absolutamente impressionante É perfeito para os jovens, porque podemos nos livrar dos pecados antes do grande encontro em quatro ventos Para se fazer um bom retiro é necessário pedir perdão Música E antes de começar a vigília de oração com os jovens, a expectativa era bem grande O repórter Rafael Leal esteve lá e conta como foi Um encontro mundial com a juventude na capital espanhola segue para o seu final E numa bonita procissão, jovens, adultos, toda a família caminham no mesmo passo Para o maior local destinado ao encontro O aeroporto de quatro ventos O esperado é que este lugar, retirado do centro de Madrid, receba mais de um milhão de jovens de todo o mundo Espaço não faltará Aqui cabem 48 estádios de futebol, como por exemplo o Maracanã A gente veio com muita empolgação para assistir Todo mundo veio como cristão de verdade para poder assistir a vigília, ver o Papa Então a gente está muito empolgado Olha, é uma alegria muito grande A primeira coisa que fiz aqui quando cheguei aqui, chorei de emoção Emoção muito, muito grande, sabe, de estar aqui De sentir Pedro próximo, sentir Deus junto de nós As provações, Deus sempre à frente, nos ajudando, nos iluminando, conduzindo Que eu gosto muito da igreja, que eu gosto de participar, que eu vim aqui por ele Apesar da chegada do Papa Bento XVI estar prevista somente para as oito e meia da noite As atividades preparatórias para a grande vigília começaram desde as quatro horas da tarde Muita música, vibração e expectativa para o anúncio do Papa sobre o próximo país a ter a honra de receber um evento como este Como bons brasileiros, a grande torcida, é claro, fica para o nosso país Impressionante o número de jovens nas ruas A mobilização das pessoas, o que está acontecendo aqui na cidade E eu não tenho dúvida, claro, ainda estamos na expectativa Mas eu não tenho dúvida de que em 2013 a cidade do Rio de Janeiro vai ser tomada por jovens católicos de todo o mundo Nem o calor de mais de 40 graus Depois a chuva e o vento desanimaram os jovens de participar da vigília de oração Bento XVI agradeceu a alegria e a resistência da juventude Uma vigília que com certeza ficará na história A chuva que por um instante parecia atrapalhar a realização do momento de oração Foi interpretada pelo próprio Papa como sinal da bênção de Deus Quanto mais a chuva se intensificava O grito de entusiasmo e vivacidade de quase um milhão de jovens Ecoava pelo aeroporto de quatro ventos Força que foi elogiada pelo Papa Graças por esta alegria e resistência Obrigado por esta alegria e resistência Esta força é mais forte que a chuva O Senhor com a chuva manda muitas bênçãos Disse o Santo Padre O Pontífice teve que interromper o discurso por causa dos fortes ventos Mas depois deu prosseguimento à vigília com adoração ao Santíssimo Sacramento Diante da Eucaristia o Santo Padre consagrou os jovens do mundo inteiro ao Sagrado Coração de Jesus E ao final improvisou uma mensagem na qual agradeceu mais uma vez a presença dos jovens que não deixaram o local Mesmo diante das fortes chuvas Estamos chegando ao final da nossa cobertura na jornada mundial Toda essa transmissão só foi possível porque você, sócio, contribui com esta obra Confira como foi o trabalho de nossa equipe em Madri Enquanto o Papa Bento XVI transita por Madri Um verdadeiro exército acompanha a agenda do sumo pontífice nesse encontro internacional da juventude São 4.800 jornalistas de 50 meios de comunicação Enviando para mais de 30 países cada pronunciamento de Bento XVI É a terceira vez que o Papa visita a Espanha Barcelona e Santiago de Compostela já receberam a autoridade máxima da Igreja Católica Seguir os passos do Papa não é fácil É necessário muita disposição e, é claro, aproveitar os meios de transporte existentes O que não nos difere dos peregrinos que participam desta jornada mundial da juventude Entramos em ônibus, metrô, trens Cada minuto é importante para levar até você a maravilha que é participar de um encontro como este Nós estamos fazendo uma cobertura completa e intensa Através da Rádio Canção Nova, AM e FM Mas não só, estamos também em sintonia, em parceria com a Rede Católica de Rádio São mais de 250 emissoras Então isso, com a Rede Canção Nova de Rádio Soma um grande número de emissoras que estão retransmitindo a nossa cobertura Esse ano a gente tem a felicidade de poder estar produzindo um conteúdo em diversos idiomas A gente tem pessoas da Casa da Canção Nova da França, da Itália, de Portugal, também do Brasil E isso nos permite fazer um compartilhamento desse conteúdo todo que está sendo gerado É sem dúvida muito importante para que o povo lá no Brasil possa acompanhar o que se passa aqui São momentos muito bonitos E aqui está um grupo grande de jovens do Brasil Mas é um nadinha diante da quantidade de jovens que existe no Brasil E de povo que gostaria de estar aqui Então os meios de comunicação, como a Canção Nova, transmitindo momentos ao vivo Ou depois no jornalismo, dão a possibilidade ao povo lá no Brasil De acompanhar de alguma forma também a jornada E de se enriquecer desses momentos tão bonitos Nosso programa especial está terminando Fique agora com os melhores momentos desta grande festa da Igreja Católica Que nascem a Ele, que nos deixem de mostrar as casas de Deus Que a sede da próxima Jornada Mundial de la Juventude